A atriz Paola Oliveira está desfrutando ao máximo sua vida na estrada. A celebridade está atualmente em uma jornada pelos Estados Unidos ao lado de seu namorado, o cantor Diogo Nogueira, que está realizando uma turnê pela América do Norte. E hoje, 22 de setembro, ela decidiu compartilhar com seus seguidores um álbum de fotos dessa emocionante viagem. Em seu perfil do Instagram, Paola compilou uma série de imagens dos últimos dias ao lado de seu amado. O casal explorou cidades como Miami, Washington, Boston, Nova York e Chicago, capturando momentos especiais para dividir com seus seguidores. Nas fotos, Paola aparece desfrutando de momentos íntimos com Diogo, além de aproveitar as paisagens deslumbrantes dos lugares que visitaram. A atriz também não deixou de exibir sua beleza em fotos individuais, em que ela aparece aproveitando o sol e se preparando para os eventos.